Leopardo confessa a si mesmo que nunca deixou de amar Ivete. Eduardo fica sabendo do acidente que aconteceu com Malu e avisa João Miguel. Amador avisa a Candelária e a velhinha fica chocada. João Miguel consegue entrar na UTI e segurar a mão de Malu. O médico diz a João Miguel que Malu corre o risco de morrer ou de ficar com a lesão cerebral. Casualmente, na casa de Sr. Francisco, Patrício fica sabendo através de uma conversa de Beatriz do acidente de Malu e vai logo em seguida para o hospital para ver sua filha. João Miguel responsabiliza Amador pelo acidente com Malu, mas Ana Júlia garante que alguém trocou as balas do revólver propositalmente, pois as balas que estavam lá eram cenográficas para a cena. Patrício decide informar a polícia. Branca avisa Leopardo sobre o acidente e os dois se encontram no hospital. Malu sofre uma hemorragia cerebral. Os médicos comunicam a Patrício e João Miguel que precisam operá-la imediatamente e dizem que são poucas as chances de sobrevivência. Malu sofre uma hemorragia cerebral.